Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje aqui é a Taurus Armas SA, uma empresa que vem com muitas polêmicas, até envolvendo questões políticas que acabam interferindo dentro da atividade da empresa, mas vamos retratar tudo o que vem acontecendo com a Taurus Armas, até porque a Taurus já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, atendendo aqui os pedidos dos nossos inscritos que nos mandam a sugestão. E no caso da Taurus, vem a sugestão lá do Wagner Barroso. Oi Wagner, seja muito bem-vindo, é sempre bom poder lhe atender, Wagner. Também quem solicitou a Taurus Armas aqui foi o Gabriel. Oi Gabriel, um forte abraço para você também, muito obrigado pela participação Gabriel. Vander Pedrosa, ô Vander, também é muito bom ter você conosco, Vander. Seja sempre bem-vindo, bem como também ao Diego Baggio. Ô Diego, também é um prazer poder lhe atender, Diego. E quem também sugeriu essa empresa foi o Augusto Gabriel. Oi Augusto, também é um prazer poder lhe atender, Augusto. E é um prazer poder atender a todos vocês. Basta mandar a mensagem aqui, ó, no canal Silas Degrafe e manda lá a sua sugestão, mas aproveita também, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que já estão também disponíveis lá na plataforma Hotmart. Na plataforma Hotmart temos lá o nosso curso de análise de balanços para investimentos, que você pode fazer o curso junto conosco lá, aprender um pouquinho de todas as técnicas aqui para avaliação das empresas. E também na Hotmart está o nosso curso de valuation, onde você pode aprender a avaliar uma empresa também. Inclusive aqui na descrição tem o link de acesso ao curso de análise e ao curso também de valuation. Mas caso queira também o curso online, agora para fevereiro, para fevereiro nós vamos realizar o curso de análise de balanços online. Aqui ó, frente a frente aqui, estaremos juntos por três horinhas em breve aí e as inscrições já estarão abertas para você participar junto conosco aí. Mas caso queira informações, pode também mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui, que eu lhe passo daí todas as informações como que você pode participar também desse curso online aqui pela plataforma Google Meet. E também quero agradecer aqui imensamente ao pessoal da Intermedia, Intermedia Networks, Intermedia SP lá de São Paulo, que é uma representante oficial da linha Microsoft aqui no Brasil. Para você equipar a sua máquina, deixar a sua máquina com o software totalmente legalizado e com custo extremamente baixo, você consegue ir lá com a Intermedia SP. Um forte abraço para o Luiz Burato. Grande Luiz, um forte abraço para você. Muito obrigado também pelo apoio de sempre aqui, Luiz. Mas vamos falar então um pouquinho da Taurus Armas, que como eu falei para vocês, é uma empresa recheada de polêmicas e trocas de comandos em toda a sua existência. Mas vamos contar essa história aqui, ou recontar toda essa história que começa lá em 1939, no Rio Grande do Sul, quando um grupo de empresários empresários gaúchos estimulados pelo então presidente Getúlio Vargas, bem ali na época da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas vinha ali com uma ideia de expandir o desenvolvimento brasileiro e principalmente em função da Segunda Guerra Mundial para a fabricação de armamentos aqui no Brasil. E aí ele estimula esse grupo de empresários a criar a Forjas Tauros. E a Forjas Tauros seria destinada a fabricação de armamentos e também de ferramentas de uma forma geral. Mas logo no começo, antes da Segunda Guerra Mundial, estava prevista a importação de máquinas e equipamentos na Alemanha. Mas quando começa a Segunda Guerra Mundial, ficaram todos suspensas essas importações e eles tiveram que desenvolver seus próprios maquinários para a produção de armas e também de ferramentas. E aí, já no ano de 1942, começam a produzir os primeiros revólveres da marca Tauros. Mas na época ali, na sequência de 1949, essa empresa se transforma numa sociedade anônima de capital fechado e começa a se desenvolver. Por ser a única empresa de armamentos no Brasil, começou a crescer, tanto que no ano de 1950 já vai ampliando a produção e daí na sequência já constrói uma nova fábrica e entre ali a década de 60 e começo dos anos 70, já começam suas primeiras exportações. Porém, chegando no ano de 1970, o controle da empresa acabou sendo adquirido pelo Bangor Punta Corporation, que era detentora da marca Smith-Wesson, que era uma das mais tradicionais fábricas de armamentos do mundo. E a partir desse momento, então, passa a ser controlada por essa empresa e consequentemente recebe toda a tecnologia da Smith-Wesson. Já no ano de 1977, troca novamente o comando da empresa e ela passa a ser agora controlada pelo grupo Polimetal. E aí, já nas mãos da Polimetal, chegando no ano de 1980, eles adquirem a fábrica filial de armamentos da Beretta, uma marca italiana localizada em São Paulo. E com isso, adquirem todos os seus equipamentos e também adquirem toda a tecnologia utilizada pela Beretta aqui no Brasil. Chegando no ano de 1981, já expande também a sua atuação, indo para os Estados Unidos, montando uma fábrica nos Estados Unidos. E quando vai para os Estados Unidos, já passa a ser uma das maiores fabricantes de armamentos do mundo. Em 1983, passa a atuar também no setor de blindagens, com a produção de coletes à prova de bala, de escudos e o que daí já foi um pulo ali também para a produção de capacetes. E aí, então, passa agora a ampliar a sua produção também, além de armamentos, agora com coletes à prova de bala, capacetes e tudo mais. Chegando no ano de 1986, também passa a produzir os capacetes para a linha de motociclismo, né? Adquirindo uma outra empresa, a mecanótica passa também a produzir aquelas viseiras e os óculos também voltados para motociclismo. E com isso, a empresa vai ampliando. Chega no ano de 2004, fazem uma parceria com a Famastil, que é uma fabricante de ferramentas e aí passa também a produzir as ferramentas com a marca Taurus. Chegando em 2015, tem novamente o seu controle adquirido agora pela Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, que agora passa a ser a controladora da Taurus, que daí na sequência já troca também seu nome para Taurus Armas. Deixa de ser Forjas Taurus e passa a ser Taurus Armas. Em 2020, aí faz uma joint venture também para a produção de armamentos na Índia. E agora, mais recentemente, coloca toda a fábrica de capacetes, toda a produção de capacetes, coloca a venda, já preparando a desativação dessa linha de produção para focar em armas. Mas quando a gente fala das polêmicas, as polêmicas vêm lá desde 2004, quando nós tivemos lá o referendo, se as pessoas podiam ou não podiam adquirir armas aqui no Brasil. E agora, mais recentemente, também no governo Bolsonaro, teve todo um estímulo ali para o armamentista aqui no Brasil. E agora, com a troca de governo, existe a possibilidade de criação de uma série de restrições novamente para a questão de armas. Enfim, e a Taurus está no meio de toda essa confusão. Mas para que a gente possa saber como está a situação da Taurus, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também de setembro de 2022. E através dos números vamos entender como está a situação da Taurus Armas. Então, vamos aos números. Então, como eu falei para vocês, aqui estão as demonstrações contábeis da Taurus Armas S.A., representadas aqui pelo balanço patrimonial. E o que vem a ser o balanço patrimonial? É tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa envolvendo o seu aspecto financeiro de endividamento ou capital próprio da empresa. Enfim, toda a parte de patrimônio da empresa. E também temos aqui a DRE, a Demonstração de Resultados do Exercício, que vai mostrar como que vêm sendo construídos os resultados da Taurus Armas. Começando aqui pelo balanço, tenho aqui 2019, 2020, 2021 e 2022. E toda essa sequência é justamente para que a gente possa ter um padrão de comparação de como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Lá no ano de 2019, a Taurus Armas era uma empresa de 1 bilhão de reais. É uma empresa de 1 bilhão de reais. E desse 1 bilhão de reais, nós temos aqui o imobilizado, que são máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa que totalizava 181 milhões. Já no ativo circulante, temos o que? O capital de giro, os recursos utilizados pela empresa para a sua movimentação no dia a dia, que totalizavam 694 milhões, o que representava 65,1% de tudo que a empresa possuía. No ano de 2019, a Taurus tinha em caixa R$ 35.966.000,00, caixa, banca, aplicação, R$ 164.000.000,00 em contas a receber e os estoques da Taurus eram de R$ 315.000.000,00 lá em 2019. Chegando no ano de 2020, a Taurus pula aqui para R$ 1.460.000.000,00. E o que a gente observa? Um aumento aqui nas imobilizações, a estrutura de funcionamento da empresa aumenta, fechando em R$ 233.000.000,00, e o capital de giro pula para R$ 930.000.000,00, representando 63,7% de todo o patrimônio da empresa. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para R$ 91.000.000,00, aumenta o conto a receber para R$ 317.000.000,00, e uma pequena queda nos estoques, que fecha em R$ 298.000.000,00. Chegando em 2021, a empresa agora é de R$ 2.093.000.000,00. Continua aqui os investimentos na ampliação da capacidade de produção da Taurus, que fecha com R$ 379.000.000,00. E no capital de giro, agora passa a atingir R$ 1.455.069.000,00, a representatividade do ativo circulante no ativo total. Aumenta a posição de caixa da empresa, agora ela tem R$ 256.000.000,00, em dinheiro, em caixa, banca e aplicação. Aumenta também o conto a receber, que vai para R$ 515.000,00, e os estoques agora atingem R$ 491.000.000,00. Chegando em setembro de 2022, a empresa é de R$ 2.340.000.000,00. Aumenta ainda mais a sua estrutura de funcionamento, que vai para R$ 482.000.000,00. Então, repare que lá de 2019, a empresa tinha máquinas, equipamentos, fábrica, enfim, toda a estrutura de funcionamento com R$ 181.000.000,00, foi para R$ 233.000,00, foi para R$ 379.000,00, foi para R$ 482.000,00. Mostrando o que? Que a empresa vem em constantes investimentos para o seu crescimento. E o capital de giro, que ele sai de R$ 694.000.000,00 para R$ 930.000.000,00, para R$ 1.400.000.000,00 e para R$ 1.500.000.000,00. E, consequentemente, o aumento do volume de dinheiro em caixa, que sai de R$ 35.000.000,00 para R$ 91.000.000,00, R$ 256.000.000,00 e R$ 343.000.000,00 agora em setembro. Então, por aqui, você vê que a empresa vem em uma crescente. Olhando agora o endividamento da empresa, No ano de 2019, a empresa tinha uma dívida total de R$ 1.371.000.000,00, o que representava 128% de tudo aquilo que ela tinha. Como assim? Acontece que o patrimônio da empresa é de R$ 1.066.000,00. E ela deve R$ 1.371.000,00. Ela deve mais do que ela tem. Consequentemente, o seu patrimônio líquido era negativo em R$ 304.000,00. E ela vinha acumulando prejuízos anteriores a essa data em torno de R$ 970.000.000,00. Então, uma empresa que vinha numa série de prejuízos de 2018 para trás. Chegando já no ano de 2020, o endividamento sobe um pouquinho aqui em valores nominais para R$ 1.418.000,00. Porém, a dívida agora passa a representar 97% do que a empresa possui de patrimônio. Então, hoje, a dívida já cabe dentro do patrimônio da empresa. E, consequentemente, o PL passou a ser positivo em R$ 42.000.000,00. No ano de 2021, a dívida recua para R$ 1.336.000.000,00, sendo que o peso da dívida agora é de 63,8%. Então, agora, o PL dela já passa a ser positivo em R$ 757.000.000,00. Chegando agora em setembro, R$ 1.257.000.000 é o tamanho da dívida da empresa, 53,7%. Então, repare que a empresa sai de uma situação extremamente delicada lá em 2019 para uma situação extremamente confortável, comparado ao ano de 2019, com um PL positivo de R$ 1.083.000.000,00. Mas como que ocorre toda essa reversão dessa sequência de prejuízos acumulados agora para lucros acumulados? Acontece justamente através da formação de resultados. Lá em 2019, o faturamento da Taurus era de R$ 999.000.000,00. Praticamente R$ 1 bilhão que ela faturou em 2019. Em 2020, o faturamento praticamente dobrou. Foi para R$ 1.859.000.000. Em 2021, foi para R$ 2.740.000.000.000. E agora, em nove meses do ano de 2022, já tem um faturamento acumulado aqui de R$ 1.942.000.000,00, projetando um faturamento próximo ali de R$ 2.600.000.000 para 2022. Então, o faturamento da empresa cresceu significativamente nesse período, mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro líquido de exercício. Nós temos aqui o lucro líquido e aí temos aqui o registro de operações descontinuadas, que são itens da sua estrutura de funcionamento, que são postos à venda, que nos dão aqui um resultado final da gestão da empresa. R$ 43.000.000.000 de lucro em 2019, R$ 263.000.000.000 de lucro em 2020, R$ 635.000.000.000 de lucro em 2021, e agora, em nove meses do ano, acumula praticamente R$ 400.000.000.000 de lucro no ano de 2022, projetando aqui um lucro de pelo menos R$ 520.000.000,00, R$ 540.000.000.000 para 2022. Então, para uma empresa que vinha com uma sequência de prejuízos anteriores aqui em 2018, agora a empresa passa a ser extremamente lucrativa. Claro que, como a gente falou, a empresa depende muito agora das exportações e depende de como vai ser a questão política envolvendo a venda de armas aqui no Brasil, o quanto isso aí poderá interferir ou não nos resultados da Taurus. Mas aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro a situação financeira da empresa. Como que está a capacidade de pagamento da Taurus? Lá em 2019, a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, era de R$ 0,59. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa só tinha R$ 0,59. Aumenta para R$ 0,80 em 2020, aumenta para R$ 1,20 em 2021, e aumenta para R$ 1,38 em 2022. Para cada R$ 1,00 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,38, paga e sobra. Então, a situação financeira é bem mais confortável do que era lá em 2019. E a liquidez corrente, que mede o dia a dia da empresa, se ela consegue pagar suas contas no dia a dia, ele sai com índice de R$ 1,10 em 2019, sobe para R$ 1,62 em 2020, R$ 1,30 em 2021, e agora em setembro de 2022, fecha com R$ 1,55. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 1,55. Paga e sobra, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, ela trabalha com folga financeira. Já um endividamento nesse outro quadro, mostra aqui como que vem se comportando e o tamanho da dívida da Taurus, que ela sai com uma dívida de 128% lá em 2019, quer dizer, a dívida maior do que o patrimônio da empresa. Essa dívida recua para 97% em 2020, recua para 63,8% em 2021, e agora cai para 53,7% em setembro de 2022. Então, de tudo que a Taurus tem, ela deve 53,7%. Nesse outro quadro, trago para vocês aqui os demais indicadores aqui relacionados à rentabilidade da empresa. E eu trago aqui a margem líquida, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, pagando custo, pagando despesas operacionais, resultado financeiro e impostos, sobrava 4,3% lá em 2019. No ano de 2020, 14,2%. Em 2021, 23,2%. E agora, esse ano, vem trabalhando em 2022, com uma margem de 20,5% de tudo aquilo que ela vende. Sobra líquido e limpo para a empresa, 20,5%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico no meio ali, que você está vendo, é quanto que ela ganha em relação àquilo que foi investido dentro da empresa. 4,1% em 2019, 18,1% em 2020 e 30,3% em 2021. Já a rentabilidade do PL, eu até deixei em branco ali, o de 2019 e de 2020, porque são números extremamente distorcidos. A começar, que mesmo com o lucro que ela teve lá em 2019, por ela ter um PL negativo, o número ficaria, uma rentabilidade negativa, o que na verdade não ocorre. Seria uma rentabilidade com base em ação, com valor negativo. Já em 2020, aí o que nós temos? Um PL muito baixo, até porque foi a reinversão do PL negativo para o PL positivo, fica um PL muito baixo. E o lucro de 263 milhões que ela teve lá em 2020, nos daria aqui algo em torno de 620% de rentabilidade. Já em 2021, aí sim aparece ali a barrinha, 83,9%, a rentabilidade que os acionistas tiveram através dos lucros gerados pela empresa no ano de 2021. Não trago 2022 nesses dois itens ali, devido a esse, utilizarmos um critério analisado, então daria uma informação distorcida, razão pela qual deixei sem a menção dos índices de rentabilidade do ativo do PL de 2022. Mas o que eu trago aqui para vocês também nesse quadro são os demais indicadores relacionados às ações da Taurus. Quanto vale uma ação da Taurus? R$ 8,56, com base no patrimônio. Então, se pegarmos o patrimônio da empresa e dividíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 8,56. Porém, essa ação é vendida, a tasa 4, que é a preferencial, a R$ 12,08, com base na cotação do último dia, 4 de janeiro de 2023. Então, uma ação é vendida a R$ 12,08, o que nos dá um ágio, que é medido ali pelo PVP, preço por valor patrimonial, de 1,41. Isso quer dizer o quê? Que uma ação que vale R$ 8,56, ela é vendida a R$ 12,08. Ela é vendida com ágio de 41%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, a Taurus registrou um lucro de R$ 4,78 por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 39,57%. Dividendos por ação. Em 2022, a Taurus distribuiu a título de dividendos R$ 1,62. Nos anos anteriores, não havia registro de distribuição de dividendos, visto ela ter ainda uma carga muito grande de prejuízos acumulados. Então, ela volta a distribuir dividendos, agora em 2022, R$ 1,62. A relação preço barra lucro de R$ 2,53, quer dizer, ao comprar ações da Taurus, você vai levar entre dois anos e meio, praticamente, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float. Nas ações preferenciais, 79,57% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado das preferenciais. Já as ordinárias, é um volume bem baixo, praticamente 15% apenas, que estão disponíveis no mercado, já que o restante está na mão dos controladores, inclusive, uma pequena parte aí, com o nosso glorioso Luiz Barsi. O tag-along da Taurus 100%, isso quer dizer que se a empresa for vendida, o pagamento que será feito para os minoritários será equivalente ao pagamento feito aos majoritários. Então, é garantido aos minoritários o mesmo tratamento dado aos majoritários. Trago nesse quadro aqui também para vocês o comportamento do valor das ações da Taurus. Começando lá em 2018, nos últimos cinco anos, como que as ações vêm se comportando. Lá em 2018, a ação da Taurus era vendida a R$ 1,51, aproximadamente. E ela veio durante todo o ano de 2018 trafegando abaixo de R$ 2,00. Chegando ali perto da eleição já, aí a ação dispara, ela vai para R$ 12,00. Olha só, ela sai de praticamente R$ 2,00 para R$ 12,00, só na época da eleição. Passada a eleição, aí ela volta ali a trabalhar num patamar agora de R$ 3,00 a R$ 4,00. Tem ali alguns picos no meio do caminho, mas ela vai trabalhando aí em torno de R$ 3,00 e R$ 4,00 até 2020. Chegando em 2020, ela está ali no patamar de R$ 6,00, cai em função da pandemia, e depois ela tem, durante 2020, uma sequência de altas chegando até o ano de 2021 com seu valor de R$ 19,00. Em 2021, ela atinge o seu melhor momento, chegando a bater em R$ 27,80. E desde então, ela vem ali com uma leve tendência de queda ali durante 2021 até o início de 2022, quando ela chega a bater em R$ 25,00. E aí, na sequência, em 2022, ela vem acumulando ali uma série de quedas, culminando agora com uma cotação nesse último dia 4 de janeiro, quando dá gravação desse vídeo, com a sua cotação na faixa de R$ 12,08. Então, por esse gráfico, você percebe ali quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Taurus Armas S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Taurus Armas S.A. lá, que começa no Rio Grande do Sul, falando em Rio Grande do Sul, um grande abraço pra todo mundo lá do Rio Grande do Sul que participa aqui do canal, que sempre está nos incentivando, mandando mensagens, a quem eu agradeço imensamente. Aí vai meu grande abraço pra todos aí do Rio Grande do Sul. E tá aí, então, a Taurus Armas aí, vivendo em todas essas polêmicas ali. Fora essa polêmica, claro que nós temos também todas as turbulências do mercado. As turbulências do mercado internacional, as turbulências do mercado nacional, as turbulências políticas envolvendo aqui o mercado nacional. E, claro, que tudo isso aí acaba interferindo no valor das empresas, de uma forma geral, de todos os segmentos. alguns com mais intensidade e outros com menos intensidade. E as empresas brasileiras têm que conviver com todas essas turbulências. E aí, naturalmente, que pra quem investe em ações ou pra quem pretende investir em ações, tem que também estar acompanhando pra onde que as coisas estão indo pra poder se posicionar de uma forma mais segura, mais tranquila. Mas, pra se posicionar dentro desses investimentos, fundamental, fundamental, é saber que empresa que você pretende investir, no que que você está pretendendo investir, o que que essa empresa, de onde ela vem, pra onde ela vai, mas, principalmente, saber como que está a situação econômica e financeira. Em termos de caixa, de situação financeira, especificamente, se a empresa tem algum risco ou não, o endividamento, se é muito elevado ou se não, como que é o endividamento dessa empresa, se ele é controlado ou não, mas, principalmente, saber sobre a lucratividade e a rentabilidade que essa empresa produz. E, com isso, você consegue avaliar os riscos envolvidos na operação, bem como as possibilidades de retorno. E, com base nessas informações, você poder tomar decisões de forma consciente, de forma mais segura, minimizando o risco e ampliando as possibilidades de retorno. E, consequentemente, aos pouquinhos, ir construindo o seu patrimônio pra lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos pra vocês. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti